Oi pessoal, tudo bem? Eu tenho uma notícia aqui pra vocês rapidinho. Tô acabando de arrumar minhas coisas aqui, olha. Olha aqui, aquela ali, pra quem quiser ver que tá ali no sofá. Deixa eu ver que tá aqui ali, gente. E o Juliano, ele tá arrumando o som, né? Que queimou aqui em casa o som ontem, como eu falei, na hora que acabou a luz. Fiquei horas e horas sem luz, a tarde toda sem luz, voltou bem tarde. E teve problema no post, lembra que eu falei, pessoal? Aí estamos aqui, né? Depois eu dou notícia pra vocês. Ele comprou um som novo e daqui a pouco ele vai buscar a película e a capinha do meu celular. Acho que eu vou comprar transparente mesmo. Foi tudo às pressas, a gente queimou tudo e a gente tá vendo no break. Eu não sei se é no break ou estabilizador. Acho que é um estabilizador. Não, é o rapaz aqui colocando estabilizador do computador. Eu vou lá, rapidamente aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vai ficar mais assim pra gente filmar assim. A gente tá arrumando aqui, olha. Ele tá dando uma olhada. Ele vai tirar uma dúvida, né? Tirando uma dúvida aqui de uma coisa que a gente vai pro lugar. Olha, tá tudo fora do lugar porque a gente teve que puxar, né? Aí a gente colocou aqui, ó. É o Sub-Orphan, não é, amor? É o Sub-Orphan. Outras coisas, a gente não sei direito como que faz isso aqui. E as duas caixinhas. As duas caixinhas estão aqui, ó. As duas caixinhas. É que a gente teve que deixar tudo aqui porque pra limpar ali, né? Então, deixou em cima da cama as coisas que estavam ali que eu uso no meu dia a dia, né? Aí ele tava indo lá e comprou. Foi caro, né, amor? Essas caixinhas que ele comprou com o Sub-Orphan. Mas merece. Obrigada, amor. Nossa, ele também trouxe pra mim uma caixa de bombom, né, amor? Tá um docinho. Assim tudo bem, né? Assim ele ganha meu carinho, não é, amor? Não. Aí aqui depois a gente vai também ver... Eu te agradeço, a gente te ama. É. Eu não sei nem se tá saindo porque... Se você sabe, você é bem baixinho. Eu vou tentar aumentar depois. E vai ficar bem legal aqui. Eu não sei. Depois eu vou testar o som. Se ficar muito alto, aí a gente baixa. Mas aí eu vou colocar aqui. Eu já vou deixar o microfone aqui. Depois eu testo. Porque se eu quiser fazer do computador direto, apesar que tá ruim ali embaixo, no estabilizador, eu achei que era no break. Fica desligando toda hora, a luz piscar. Não vou ligar o controle do volume, não. Vou deixar direto. Por quê? Ele regula no computador mesmo o volume. Ou não tem lugar de baixar aqui no canto? É, tem a regulagem aí. Aqui, esses dois botões vêm do lado? É. Aqui, meu cachorrinho da Inara, essas coisinhas gatinhas, gatinha marrinha. Nós somos adolescentes velhos, né, de idade. Olha o celular dele. Quantos anos eu tenho, amor? De aparência. Vou colocar aqui do seu lado aqui. Quantos anos eu tenho de aparência, amor? Você acha? Uns trinta e pouco. Viu? Não, não, minta. Fala a verdade. Quantos? Uns trinta e pouco de aparência? Uhum. Tá vendo? Pessoalmente, né? Uhum. Eu tenho rugas, amor? Não. Com compensação, eu sou o oposto. Cabelo branco. Nossa, mas você não tem, não. Não? Não. Deixa eu ver o seu. Eu tenho um pouquinho aqui, né? Mas o dele é tão preto, tão preto que não dá pra ver. Eu vou filmando o seu ouvido. Não, peraí, é só o cabelo. Olha, o dele é tão preto que só vê um pouco. Seu cabelo é bem preto. Não é tão assim também não, né? Ele tá ficando bonito, porque como ele tá grisalho, a mistura parece que tá com reflexo, o cabelo fica mais claro. O homem tem uma vantagem, né? Parece que o cabelo grisalha nos homens, faz ele ficar melhorar, dá aquela mais credibilidade ao homem, o cabelo mais branco. Olha essa bagunça, que a gente vai arrumar aqui tudo. Tem o celular do Juliano, que eu vou olhar, viva amor, se não tem uma mensagem diferente. Tô brincando. Ele não liga não, eu deixo aqui. Tá ocupadíssimo fazendo as coisas, né amor? Vou colocar essa cana aqui embaixo, né? Minha mãe, ele vai trabalhar também, hoje eu vou adiantar as coisas aqui. E eu acho que eu vou fazer alguma coisa pra Inara comer, quando ela chegar. Ele tá levando pra lá o... Ah, já tem a barreira ali atrás. Já tem que passar o pano aí no resto, vou passar o pano aí. Já pegou o pó de novo? Meu Deus do céu, acabamos de passar aí. Ela ia atrás pegar aquela vassourinha de... Oxe, eu posso ir ver seu bumbum pra baixo. Olha ele lá embaixo, olha, ele tá pra toda a obra, ó. Olha, alto, pernão. Imagina, né amor, tem gente falando que eu preciso de alguém. Deus me livre, eu não vou nem falar isso pra você. Pra você não ter acesso. Olha a inveja que não faz, não é amor? Você tem um metro e quase um metro e oitenta e tanto, né? Um metro e quanto? Quase um metro e oitenta e tanto, né? Pra te falar, amor. Ah, é o que as pessoas ficam falando. Que você é baixinho. Baixinho é o... Nem vou falar, vamos falar não, né amor, pra não se rebaixar. Tem que ver, cara. Olha. Tá lá embaixo, ali, arrumando. Olha lá. Daqui a pouco eu tive a mesa lá pra trás. Essa mesa é a minha home office. As minhas coisas aqui, eu vou ter que limpar tudo isso aqui. Ele também tá me ajudando, né? A gente acabou de limpar agora a pouco, que pega muito pó. Gente. Pega muito pó. E tem umas coisas descascadas também. Ó, já tô limpando. A gente já tinha limpado agora, né? Pouco. Aqui, ali, é coisa de tinta. Cuidado. Ó, o paninho aqui. E, gente, tá muito focado. Eu vou colocar as caixinhas fora que queimou. Depois eu volto aqui pra dar notícias pra vocês. Porque a outra que queimou, você já tirou? Já. Aqui veio o negócio aqui pra explicar. Abrimos agora a pouco a caixinha. Nossa, eu falei que não tinha comprado, não tinha dado certo. Hum? Não, eu tinha falado que não tinha dado certo. É, você falou que não deu certo. Eu fiquei com raiva brava com você, né? Aham. Ele falou... Olha ele dando risada. É o outro que fica me trolando aqui. A moça ficou me trolando, né? Não, mas você é saudável, né? Assim, desse jeito é saudável. É uma brincadeira saudável. Ah, mas ontem e hoje eu fiquei brava com você. Eu sei. Normal. E como você me falou... Mas eu fico com raiva. Falei, não é possível. Você foi e saiu o dia todinho lá. E me chega falando isso. De repente, o rapaz trouxe. Nossa. Olha ele deitadão ali, ó. Fazendo... Colocando as coisas lá. Depois, quando ficar pronto, eu... Talvez eu mostre pra vocês ou não, né, gente? Eu vou fazendo as coisas aqui. Olha o negócio aqui de fazer do cabelo. A Inara não fez. Olha aqueles pezinhos. Eu nem tô usando. Tem aqueles pezinhos ali pra segurar. A Inara ia usar. Coloquei ali. Nem tá usando. Aqui quebrou o meu vaso maior. Eu fiz esse menor aqui, gente, ó. Coloquei aqui. Mas ficou bonita. Meu outro vaso quebrou. Quando eu fui limpar no Natal, ele escorregou. Ele caiu. E esse tapete que a mãe do Juliano faz. Ó. Então, nós vivemos até nosso modo, nosso jeito. Até que bem. Ali, gente, é a minha mala de viagem. Ainda tem umas coisinhas dentro. Porque eu sempre viajo. Deixei ali as cadeiras que estavam ali com a cortina. Eu tô... A gente já tava limpando. Ali é pra carregar o celular do Juliano. Essas coisas, né? Tem uma caixinha, mas é que ela queimou. Uma delícia esse sofá, gente. Eu mostro aqui pra vocês. Eu tô arrumando ainda, viu? Ainda vou arrumar a cozinha. Ai, tá longe aqui. Tá em cima, quer dizer, não tá longe. Olha. Aí dá pra puxar todas as coisas aqui. Eu só puxei metade. Desvelha. Fico até pra deitado. Uma delícia esse sofá. Mas eu preciso já comprar outro. Faz tempo que eu tenho. Tem muita gente que comprou desse sofá. Ele é maravilhoso. Muito bom. Versátil. Olha a TV, né, gente? As minhas coisas aqui. Isso aqui é madeira maciça. Essa estante. Olha lá fora do dia. Na garagem. Na garagem. O carro dele ali, ó. Minha filha também descobre. Daqui a pouco ela vai chegar. Olha aquele meu quadro que eu superando. Eu que escolhi. Feito à mão. Ele ia estar até assinado. Mas não ficou. Gente, eu não vou mostrar muita coisa, não. É que no outro quadro eu deixei desse lado. Mais pra falar com vocês. E, gente, eu queria falar. Pessoas que ficam falando sobre destra. A gente nem acredita que tá. Que a história é outra. Tem pessoas que ficam querendo que a gente, né. Só porque as pessoas têm alguns problemas familiares. Quero que as pessoas fiquem destruindo a família. A família. Meus problemas maiores foram por causa dos meus outros filhos, né. Que eu tive no primeiro casamento. Que eu fiquei muito traumatizada. Foi mais por causa disso, gente. Eu lutei porque... Só por outros motivos. Eu não pude nem me desempenhar nesse casamento. Tanto. Estar tão presente. Porque eu fiquei muito magoada. Que eu queria... O meu querer era os meus filhos aqui comigo, entendeu. O que eu fiquei chateada. Foi que o Juliano não conseguia trazer, né. Me ajudar com os meus outros dois filhos. Porque eu queria tirar. Ele viu aquela situação. E essa casa aqui também não cabia. A gente fez de tudo, né. Pra trocar. Poderia vender, né. Também eu queria vender. Pra comprar em outro local. Pra colocar meus filhos cada um no quarto. Porque eu não tinha como. Financeiramente. E... O meu ex-mariido tinha muito mais dinheiro. Só se a família ajudasse, né. E eu fiquei muito chateada na época. Mas foi por causa disso, entendeu. E houve outras coisas que aconteceu na internet. Alguns escândalos também. Que afastou. Me afastou um pouco. Mas a gente... Estamos assim... Bem. É mexendo o possível. E tentando resolver a nossa situação. Cuidado, pessoal. Pra não deixar de pessoas estranhas. Ficar atormentando a vocês. Destruindo o casamento de vocês. Porque tem pessoas que são doenças. Todos os níveis de doença. E fica trazendo problemas. Pra que a gente fique nervosa. Tô com problemas. Inclusive, eu vou pegar até um laudo médico. Tô com muitos problemas. E se precisar, eu entro na justiça. Porque eu vou procurar de novo. A assistência daqui do... Daqui do perto do meu bairro. Eu vou de novo lá, novamente. Porque eu fiquei uns dias, uns tempos, afastada da assistência. Porque eu melhorei bastante, né? Foi na época do falecimento do meu filho. Mas eu vou lá, novamente. E vou procurar isso. Pra pegar um laudo, alguma coisa. Até mesmo no estado de saúde, né? Vou ter que fazer exames pra pessoa que eu tô com anemia. E eu não posso passar nervoso. Os diagnósticos que eu tenho. E... Pra ver o que que eles falam sobre isso. Porque ficam pessoas atormentando na internet. Pra que a gente fique nervosa. E fique uma pessoa transtornada. Brigando na casa. Trazendo problemas familiares. E eu tenho uma filha menor de idade pra cuidar. Eu não posso deixá-la sem cuidados. Essas pessoas, o que querem é o mal. Né? Quando... Eu nunca vi um homem querer destruir casamento de mulher. É a primeira vez. É mais mulheres que fazem isso. Tem homens assim também, gente. Mas isso é muito estranho. Parece que coisa de trans. Que a pessoa se sente uma mulher e tá fazendo isso. O Juliano, ele não é... O Juliano é hétero, 100%. Sempre se relacionou só com mulheres. Eu não... Sabe? Sexualmente, vamos dizer assim. E amorosamente. Ele não... Não leva nenhum jeito pra esse tipo de coisa, gente. Não tem como. Ele é muito... Ele é mais tradicional, né? Não tanto. Mas nesse sentido, ele é uma pessoa muito tradicional. Ele não perde o foco. Quando ele sai na rua, ele sai pra fazer alguma coisa e vai pra fazer aquilo. Ele é uma pessoa assim. Ele nem olha pro outro lado. Ele não quer saber de nada. De confusão e de problemas. Porque já teve muitas coisas na nossa vida. Ele sabe o quanto eu sofri. E depois que ele ficou mais velho. Agora que ele tá um pouco... Mais velho que eu digo que a cidade de idade, né? Porque ele não é velho. Ele é jovem. Então... Ele viu algumas coisas, né? Com o tempo eu fui falando, conversando, conversando. Porque o Juliano era muito diferente antes. Muito mesmo. E melhorou bastante, né? Então nós estamos vendo aqui. Sempre tem uma melhor maneira possível de viver bem. E agora mais ainda. Gente, eu vou... Ver se eu faço o meu cabelo novamente umas mechas. Se eu vou começar a me arrumar mais. Acho que o Juliano ligou o som. Eu vou lá, gente. Eu te vejo e depois eu volto pra falar com vocês, tá? Vou ver se pegou. Um beijo. Amo todos vocês. Não acreditem nessas coisas, gente. Eu jamais falaria aquele tipo de coisa que eu vi ontem. Nem vou ver mais. Aí pelo lá, ele mandou alguém fazer. Ou ele pagou. E... Eu não sei. Eu não vou perder meu tempo com isso. Tanto que... Ai, meu Deus. Aquilo não faz sentido. Jamais. Pra que eu iria querer falar umas coisas daquela pra aquele sujeito? Imagina, gente. Isso não tem lógica. Eu jamais falaria aquilo. Sabendo já que essa pessoa faz isso. Eu já sabia que ele era assim. Quantas vezes ele já fez isso? Já ou de não sei o quê. Os áudios que eu mandei pra ele foram todos falando. Negando que ele me acusava. Algumas vezes lá. Por escrito. E foi essa última vez agora. Que por isso que eu bloqueei ele no meu WhatsApp. E não quero contato. Não quero mais saber de nada. Nem vou ver mais. Tá descartado da minha vida. Porque é uma pessoa que não vale a pena. Ele já fez comigo. É lamentável. Ele é uma decepção. Me decepcionei. É a terceira vez que eu me decepciono. E com certeza ele vai trazer mais decepções pra outras pessoas. Como já trouxe pra várias. Sem credibilidade. Sabe? Um caluniador. Uma pessoa que fica fazendo isso aí. Eu nem sei porquê. Pra promover ódio. Cometendo um crime. Descrever aquelas coisas na comunidade. Aquilo é crime. Mas vai ter problemas pro lado dele. Podem ter certeza se ele continuar com isso. Porque não dá pra ficar falando aqui. Eu que não vou ficar. Dá importância pra isso. E ficar doente. E ficar gritando. Pra deixar as minhas coisas pra fazer aqui. Imagina. Eu vou fazer as coisas aqui. Gente. Que eu tenho que lavar a louça. Deixa eu ver se eu posso mostrar pra vocês. A louça que tem aqui. Gente. Essa louça aqui do bolo. Tá vendo? Do bolo que a gente comeu. Nossa. Como é gorduroso. Olha quando eu tô assim. Isso aqui é o creme. Só tem essa loucinha. Gente. Pra lavar. Tá vendo? Aqui a tampinha. Isso aqui. A tampinha. Olha. A minha xícara. Os negocinhos de vela. Que eu usei ontem. Pra você ver comigo. Eu sempre falo a verdade. Ó. Dela. Tá vendo? Eu coloquei nessa xícara. Pra quando acabou a luz. Olha aqui. Tem essa loucinha pra lavar. Que ela já lavei. Agora eu vou guardar essa louça aqui. Vou lavar aqui. Lavo toda a pia. E vou arrumar uma comida. Pra quando minha filha chegar. Tá gente? É isso que eu tenho pra falar pra vocês agora. Ah gente. Esqueci de mostrar aqui. Depois eu vou abrir esse vídeo também. Esse aqui. Eu comprei. Pra experimentar esse arroz. Aproveitar esse mês. Vou usar desse aqui. Oito grãos. Pra ver se eu melhoro. Então a defesa imunológica é muito baixa. Olha. Esse é o meu pão. Tia. E macadâmia. Fonte de fibra. Por que que eu vou querer? Qualquer coisa com alguém que não me oferece nada. Porque ele queria que eu comprasse alguma coisa. E gente. Ele me falou. Pra me comprar um monte de coisa. E me dividar o Julião. Olha o tapete. Ele falou isso. Imagina que eu vou fazer uma coisa dessa. Ele falou isso no telefone. Pra me dividar. Ele conta. Deus me livre. Pra você ver. O que que ele queria. Mas não vai conseguir. Ele vive infeliz com a mulher. E fica querendo que eu viva assim. Olha. Vocês querem ver minhas plantas aqui? Tem uns que tá. Vou ter que trocar. Vocês que choveu. Olha essa aqui. As plantas tá murchas. Dessa aqui. As flores. Vou trocar. Acho linda essas brancas aqui. A mãe do Juliano que mandou pra mim. Ela é rosada no meio. Acho linda. Ela tá murchinhas ali. Eu vou ter que colocar uma água. Mas choveu muito. Não sei nem. Se ela tá apodrecendo. Porque choveu. E gotejoso. Eu tenho que arrumar telhado. Tanta coisa. Olha essa aqui. Que coisa mais linda. Isso aqui ó. Aqui gente. Choveu muito. Por isso que também acabou a luz. Caiu muita terra pra cá. Vou ter que limpar aqui também. Então pra vocês verem. Essa aqui tá ficando bonita. Eu vou colocar ela num vaso. Essa planta aqui. Vou colocar ela num chachi. O que que vocês acham? Será que ficou bonita essa aqui também? Olha. A jiboia. Tá murcha gente. Eu vou aguar. Mesmo que choveu. Tanta coisa aqui. Sempre suja aqui. Quando sobe. Essa aqui é tipo um abacaxi. Ó. É muito parecido. Eu acho linda. Tem uns três dessas. Olha. E a flor dela que dá. Que nasce um abacaxi. Dá pra plantar. Vou fazer outro vaso. Olha essa orquídea. Como que tá bonita. Essa coisa ali. Gente. Até aqui caiu. Porque choveu muito. Mas olha. A beleza. Que essas plantas me dá aqui. Muito linda. Olha lá. Plantei aquela lá também. Deixa eu ver aqui pessoal. Eu vou terminar por aqui. Tá. Não. Não acredite nessas pessoas. Que elas só querem o mal. Ali tem um pé de machixe. Deixa eu ver se você quiser. Ali tem um pé de machixe. Olha. Só deu um machixe. Acredita? Eu só tirei o machixe de lá. Eu não sei. Nasceu outras coisas ali. Nasceu uma plantinha. Então eu não sei qual que é. Uma rosinha. Eu vou até lá. Ih. Mas acho que tá chovendo. Tem que ser lá. Prova dava. Começou a chover novamente. Olha. Nasceu aqui do nada. Eu achei bonitinha as rosinhas que deu aqui. Olha. Esse vaso nasceu. Esse aqui. Esse fez um misto de coisas. Nasceu várias coisas. E eu só tinha plantado esse aqui. Só esse. Nasceu esse também. E nasceu esse aqui. Que tá dando não sei o que isso. Que dá essas florzinhas. Eu vou deixar. Achei lindo, lindo, lindo. Esse começar a queimar porque tá aqui fora. Isso aqui também não pode ficar aqui fora. É uma samambaia. Não sei se é rei da portuguesa ou a francesa. Esse aqui é mais fininha. Esse aqui é o pé de limão que transportamos pra cá. Olha. Porque ele aguenta mais sol. Tá vendo como tá molhado de chuva? Olha. Vou mostrar pra vocês o céu. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu dar a ver se eu botou um zoom. O áudio zoom. O áudio zoom está ativado, gente. Como assim? Olha. Tá bem assim. Olha. Aqui que é o pé de machixe. Peguei os machixe que deu e coloquei no meu feijão. Ficou tão gostoso, gente. Machixe. Vocês já fizeram no feijão? Olha que tem mais florzinhas pra nascer. Olha. Olha aqui. Vocês estão vendo? É o machixe em florzinha. Aqui eu dei um zoom. Esse celular também está pintando melhor. Olha essa florzinha do machixe. Que lindo a natureza, né? Acho que ele já está dando um machixizinho. Perto dessa flor. Dá pra ver com o zoom, ó. Peraí, gente. Cadê a flor? Tá aqui. É o machixe que vai nascer. Acho que já está apontando um. E dá pra ver só com o... Com a câmera zoom. E aqui é pé de amora. Eu já comi as amoras que deu aqui. Não sei por que que essa amora é tão assim. Tem que juntar. Aqui, olha, ele é aquele capim santo. E também a gente pôs esses vasos pra cá. Porque ele tem... Nossa, isso aqui cresceu muito. Mas aí o meu foco é essa aqui. Essa aqui, ó. Que é bonita. É do meio. Mas aí nasceu outras do lado. Olha. São lindos, né? Aqui já tem esses aqui que eu plantei. Ó. Bonitos, né, gente? Esse aqui também é aquele tipo... Como chama, meu Deus? Como se fosse abacaxi ali também. Aquele lá tinha morrido, tá nascendo novamente. Tem que tirar os matinhos do lado. Meu pé de pimenta tá murcho. Tem uma pessoa com certa pimenteira. Ela tá murcho, tem que aguar. Mesmo com a chuva, que estranho. Olha a pimenta ali. Essa é a dedo-de-moço. Eu tenho outra que ela é imensa que ela fica... Eu acho que é pitanga a outra. Essa aqui é aquela dedo-de-moço. Aí a folha tá cobrindo aqui. Ali as coisas do Juliano de Pesca que fica ali, né? Ele mexe. As coisas que ele mexe na cozinha. Gente, eu vou terminar por aqui. Se o áudio ficar baixo, alguma coisa assim. Olha que linda essa aqui. Ela tem uma... É como uma batata no fundo. Coisa mais linda, gente. Então, gente. É a casa simples, mas com hambúrguer. Olha aqui. Aqui a planta. Olha o Juliano ligou som alto. Vai ter direitos autorais. Essa é aquela planta do deserto. Tá vendo? A planta do deserto. Maravilhoso. Acho linda quando ela fica florescendo, né? Ali a máquina lá atrás. Isso aqui, gente, é a espuma que veio com o som. Que a gente abriu agora há pouco. Até a caixa tá aqui. Olha. Então, gente, esse povo... Essas pessoas que ficam falando assim, é tudo inveja. Inveja, gente. Isso é tão feio. Espero que todos nós sejamos felizes da nossa maneira e que crescemos cada vez mais. Olha, meu vizinho plantou igual o meu. Que é bem, vou mostrar pra vocês o meu e o dele. Ó. Isso aqui é pra fazer... Eu faço... Eu vou dar uma receita pra vocês isso aqui. Serve até pra defesa imunológica. Eu tô com a minha baixa bem lembrada que eu vim aqui. Olha ali, ó. Do vizinho. Tá aparecendo aqui. É meu vizinho. Ele plantou lá. E eu vejo daqui da casa do vizinho. Olha lá. A casa do vizinho ali, ó. Vendo? Deixa eu ver, ó. Ali já dá pra cá. Deixa eu ver se sai o sobrado. E o som. Eu vou lá ouvir o som, gente. Eu já vou desligar aqui e pra ver o som. Tá vendo ali, ó? É a casa do meu vizinho sobrado. Dá pra ver daqui, ó. A janela dele tá aberta. Dá pra vocês verem, né? Olha lá. Aqui é do meu vizinho da frente. Aí dá pra ver até a janela dele. Se ele olhar pra cá, ele também me vê. Pode ver, ó. Aqui é meu portão, ó. Meu portão eletrônico. Olha lá. Viram? O negócio do correio ali. Tá chovendo. Olha lá. Olha a janela do vizinho ali. Nossa, era amiga da esposa dele. Ela morreu com aquela doença ruim lá. É bem grandão. Aqui é a janela da varanda dele. Ele tem outra do outro lado. É isso, gente. Aí tem o problema na afiação toda aqui. Ali, ó. Na rua. E tem o maior problema. A gente tá de olho se não dá problema, né? Um beijo. Porque se agora tem que ficar mais de olho, senão queima tudo, né? E na hora de pagar a luz, tem que ver os prejuízos. Tchau, gente. Eu vou entrar. Um beijo pra vocês. Agora, em novidades, depois eu volto com mais shorts, vídeo e vou fazer lives também, tá? Depois eu posto novidades. É só pra mostrar pra vocês como eu tô ocupada, tarefada. Ainda vou ter que marcar dentistas pra esse negócio de retração gengival, de limpeza. Precisa, né? E vou realizar mais exames e etc.